A isso você deve concordar comigo, político adora uma festa e quando tem, ó, tá lá. A festa da gastronomia italiana, que tá acontecendo em Nova Veneza, no sul do estado, reuniu vários deles. Até parecia campanha eleitoral. Na verdade a campanha começou para alguns postulantes, como o senador Paulo Bauer, que fez discurso e depois se misturou junto com o prefeito Cléus Salvaro, o prefeito de Criciúma. Os dois se misturaram com jovens que aproveitavam o carnaval veneziano. Por sinal, Bauer vem acenando com Salvaro como vice em caso de chapa pura do PSDB em 2018. Bauer disputando o governo, mais uma vez, e Salvaro de vice. E Marcos Vieira numa das vagas para o Senado. Marcos Vieira é o deputado, deputado líder do PSDB na Assembleia. Pois é, mas Vieira está de olho isso sim numa composição com PMDB. Ficariam mais fortalecidos, né, ou pelo menos mais fortalecidas as pretensões de governo e Senado. Só que com o PMDB, neste caso, né, os tucanos saem do comando do Estado, ou seja, da disputa pelo comando do Estado. Será que vai dar certo?